Isso é a linda história de Jesus. Espero que toque seu coração nesta noite. Uma viva Maranhão! No começo era apenas um menino Trabalhando com seu pai Era só um carpinteiro que pregava Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar na Galiléia Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele carpinteiro pregador Começou a incomodar Suas mãos curavam secos e aleijandros E sarava corações Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações O necessitado vinha aos seus pés Esperando um milagre conseguir E com isso os inimigos levantaram E vieram lhe ferir De repente o carpinteiro aparece Carregando a cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro Era apenas o cordeiro Tão sozinho No calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando a salvação Jesus morreu como cordeiro Jesus morreu como cordeiro Como cordeiro ressuscitou sendo leão Foi um simples carpinteiro Sendo autor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre o céu, terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir O que Ele quer falar Oh meu Deus Esse é nosso Deus Deus de mistério Deus de maravilha Ele está aqui nesta noite Pra fazer a obra na sua vida, meu irmão Aleluia Aleluia, assim ó De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho O calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando a salvação Jesus morreu como cordeiro Jesus morreu como cordeiro Ressuscitou sendo leão Foi um simples arquiteto Sendo autor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano O seu nome é soberano Sobre o céu terra e mar E autoridade Entra em qualquer lugar A luz Os seus inimigos param pra ouvir O que Ele quer falar O que Ele quer falar Amém? Que Deus abençoe o que Ele veio nessa noite